Música Eu estava pensando que tipo de mensagem eu poderia deixar aqui para todos nós para que a gente possa, nesse ano, nesse Tisha B'Av, despertar um pouco mais e aproximar a presença de Hashem para esse mundo. Então eu fiquei pensando, puxa, a Kadosh Baruch Hu, infinito, grandioso, maior do que tudo, de todo o universo, com a sua grande bondade, fez um pequeno lugar para que ele possa morar, para que a Shekinah, a presença de Hashem, possa repousar aqui na terra. A Kadosh Baruch Hu escolheu um lugar em Yerushalayim, no Haramoriah, para construir a sua casa, um pequeno lar, o lugar onde que as pessoas, de qualquer lugar do mundo, pudessem ir e sentir um pouco da Shekinah, da presença de Hashem. É como uma pessoa angustiada, ou uma pessoa que está no seu desespero, ou alguém que quer compartilhar a sua alegria, ou fazer um agradecimento, contar para alguém, falar para alguém. Ir ao Beit HaMikdash é ir se encontrar com Hashem, poder compartilhar sentimentos, poder estar ligado com a Kadosh Baruch Hu. E esse pequeno lugar do Beit HaMikdash, ele já não existe mais. O Beit HaMikdash foi destruído mil anos atrás, o segundo Beit HaMikdash. E a gente precisa resgatar esse lugar. Nós precisamos trazer de volta a presença de Hashem. E para isso, nós temos que fazer exatamente o que a Kadosh Baruch Hu fez. Hashem sacrificou para que ele pudesse estar nesse lugar, uma pequena casa. Hashem é infinito, maior do que tudo, mas abriu mão pela sua grandiosa bondade para estar conosco, aqui nesse mundo, no Alamazé. Vamos fazer o mesmo. O lugar do Beit HaMikdash foi um lugar escolhido a dedo, aonde Avraham Avinu estava pronto a sacrificar o que ele tinha mais de precioso, o seu filho Itzhak, naquedat Itzhak. E nós, o que a gente está pronto a sacrificar para trazer a Shekinah de volta? Para trazer o Beit HaMikdash? Para trazer a presença de Hashem para esse lugar, para o Alamazé? Estamos prontos a abrir mão nas discussões, deixar o outro feliz, deixar outra pessoa mais feliz, fazer com que o próximo esteja bem, se sentindo bem? Será que a gente está pronto a abrir mão do nosso conforto? Abrir mão das nossas opiniões? Será que estamos prontos a isso? Então, Bezerat Hashem, que a gente possa, nesse ano, abrir nossos corações, nos aproximarmos cada vez mais um do outro, fazer Ahavat Hinnam, o amor gratuito, que é o que a gente precisa fazer para trazer de volta esse lugar especial, em Yerushalayim, nosso Beit HaMikdash, em breve nossos dias.